Oi pessoal, hoje nós vamos fazer aqui ó, um rocambolo de abobrinha. Aqui tem duas abobrinhas cebola média, aqui tem uma cebola média, aqui tem uma colher de chá de sal, tem a mesma de pimenta do reino, e orégano. Aqui nós vamos acrescentar, quebrar aqui para ver se tá bom, os ovos, dois ovos. Vamos misturar aqui, estou um pouco lento gente, estou com dificuldade mesmo no braço, vai orando aí por mim, suas orações, porque o braço tá difícil de se movimentar, estou muito lenta, estou com dificuldade de fazer as receitas. Aqui gente ó, tem a farinha de aveia, eu vou medir aqui ó, colher assim ó, uma, duas, três, quatro, vou medir assim para ir mexendo para vocês verem o ponto que vai ficar. Vai dar meia xícara de farinha, tem que ficar assim ó, esse ponto aqui ó. Aí gente, vou pôr um fiozinho de azeite ó, muito pouco mesmo, aí ó. Aqui vamos colocar aqui ó, espalhar, vamos fazer, vai dar dois disquinhos tá, para nós montar o rocambole. Olha gente ó, para quem, eu viro jogando assim para cima, para quem não sabe, vou fazer isso ó, vamos colocar aqui num prato. Ó, estava a frigideira aqui ó. Ficou assim o nosso disco ó, agora eu vou deixar ali esfriando, vou fazer o outro tá. Acabei de ralar essa mussarela aqui, olha que beleza, ficou ótima né, eu também gostei. Aí pessoal ó, aqui tá os dois discos, aqui tem o presunto, mussarela, mussarela ralada, azeitona, cheiro verde e orégano tá. Aí ó, vamos aqui, vou cortar um pedacinho aqui ó, porque é que vai desencontrar né, vai ficar bem certinho. Aí ó, vamos aqui, vamos colocar primeiro essa mussarela, mussarela. Aqui são três fatias dessas tá. Aí gente, aqui vamos colocar o presunto ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis fatias, para ficar bem recheado. Gente ó, seis fatias tá de bom né. Agora aqui, nós vamos colocar a azeitona. Agora vamos pôr um cheiro verde. Agora por último, eu vou acrescentar essa mussarela ralada. Aí gente, aqui ó, vamos polvilhar a orégano. Como na massa já tem, não se pôr muito aqui em cima não. E vamos enrolar. Aqui eu coloquei ó, papel filme. Vamos enrolar ó, aqui tá o papel filme que eu coloquei, para ficar fácil né. Para a gente dobrar aqui ó. Aí pessoal, já rolou, eu vou levar no forno para gratinar um pouquinho tá. E assim que tiver no ponto, eu vou marcar os minutos e falo com vocês, quantos minutinhos você vai deixar. Tá. Aí gente, já vamos colocar aqui tá. Aí pessoal, ficou assim ó, derreteu bem. Agora vou deixar esfriar ali um pouquinho ó. Olha aí que lindo. Só assim ficou o nosso rocambole, olha. Eu deixei 20 minutos tá. Aí ficou assim ó. Muito gostoso. Vamos partir. Ficou sim. Mas maravilha de rocambole. Olha. Hum, delícia hein. Assim ficou o nosso rocambole. Pessoal, não esqueça do like, se inscreve no canal, compartilha. E Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí